Olá amigos, como estão? MDF preto fosco TX, lindo móvel, porém exige muitos cuidados, tanto na fabricação quanto na manutenção. Então fique comigo e veja como proceder para fabricar e manter lindo este móvel MDF preto TX. Se você é um marceneiro amador, assim como eu, e recebeu aquela encomenda de um móvel preto, fosco, saiba que tem que ter alguns cuidados especiais. MDF preto, lindo, maravilhoso, porém exige muitos cuidados. O primeiro cuidado que eu recomendo, o recebimento do material. Sabe aquele entregador meio relapso que chega com a chapa arrastando? A primeira coisa que pode acontecer é riscar a chapa. Então, verifique bem a chapa quando você receber, para ver se não há algum risco, algum raspado. Caso haja, está perdido o móvel. Agora vamos partir então para a construção do móvel. Você recebeu a chapa, ela está em perfeitas condições. Vamos trabalhar na bancada. É aqui que precisamos ter o primeiro cuidado. Se você colocar a chapa diretamente na bancada, ela pode ter sujeiras, ressaltos, que irão marcar a chapa com certeza. Então, qual é o segredo? Vamos usar pedaços de papelão, calçando a chapa com papelão, evitando assim o atrito. O primeiro passo está concluído. Assim você consegue trabalhar sem risco de danificar a peça. Agora com a peça marcada, nós vamos partir para o corte. E aqui está outro problema. Será que a superfície da mesa da sua serra está lisa o suficiente? Aqui nós não podemos colocar papelão. Então, nós vamos usar um novo artifício, que é o sled ou treinó. Com o sled, você tem que observar se a superfície dele está lisa, limpa o suficiente para acomodar a chapa e não causar nenhum dano. Assim, o que vai deslizar é o sled e não a chapa. Portanto, vai preservar a integridade da chapa. Para o corte de peças maiores, nós vamos utilizar a bancada, sempre colocando um papelão e vamos usar uma régua. O bom e velho sistema de régua e a serra manual. Vocês já viram em outros vídeos nossos como proceder. Isso então para peças maiores que não comportam ser cortadas lá na serra de bancada. Para a aplicação da cola e posteriormente a fita de borda, eu recomendo muito cuidado utilizando uma espátula ou o nosso aplicador de cola que vocês vão ver na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link de como construir um aplicador. Quanto menos cola transbordar aqui nas laterais, menos trabalho você terá para refilar depois. Depois da fita de borda aplicada, continuamos com o papelão embaixo da peça e vamos refilar. Aqui também é necessário ter um cuidado para não danificar. Eu costumo refilar com lima. Então, eu não vou apoiar a lima aqui. Vou deixar a mão fazendo uma base para que não encoste totalmente na peça. Observe que o meu dedo vai na ponta da lima evitando que ela pegue inteiramente na peça. Veja que ficou resíduo de cola. Agora nós vamos utilizar de preferência um solvente e não o thinner porque o thinner é muito mais agressivo. Portanto, se você tiver a opção de escolha, escolha o solvente também evitando atingir muito a parte da peça fixando somente aqui na beiradinha. Observe que mal pega um centímetro da peça. Você cuidou quando aplicou a cola? Então, agora temos pouco resíduo. Vamos fazer o acabamento também sempre cuidando para não atingir a peça. perfeito. O acabamento ficou muito bom e não agrediu a peça. para a montagem do móvel eu recomendo os mesmos cuidados do manuseio da chapa. Trabalhe em cima de um cobertor se for uma peça grande montada no chão ou na bancada ou coloque tiras de papelão para proteger a peça na montagem final. Afinal, não é agora que você vai perder o móvel quando ele está na sua fase final. Se você gostou desse vídeo inscreva-se em nosso canal. Nós estamos sempre produzindo conteúdo interessante para você marceneiro amador. A nossa experiência no dia a dia nos proporciona esse conhecimento e a gente quer transmitir para você. inscreva-se em nosso canal compartilhe com os amigos ative as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e um grande abraço. tchau.